Vamos ver se o cachorro ali fora, deixa eu gravar aqui um evento do abate, certo? Esse evento aqui ganha quem sobreviver, certo? Que ganha quem sobreviver. Ou seja, o primeiro colocado vai ser quem sobreviver primeiro. E assim, respectivamente, o penúltimo vai ser o segundo colocado e por aí vai. Meu foco é nos monstros, certo? Início é nos monstros. E eu sempre divido a marcha assim, ó. Que é pra pegar vários. O mais rápido possível. Cada vez que você vai matando aquilo, você vai ganhando experiência. E... Com as experiências, vai liberando ali as coisas ali em cima. E você vai fazendo mais pontos. Já tá aparecendo mais tropas. Tem que ser rápido mesmo aqui, porque... A galera é rápida. Essa vantagem inicial aqui, normalmente, é o que define se você vai ganhar ou não. Porque... Olha ali, ó. Já tô com 800 soldados, certo? Acho que acabou. Já tô com 800 soldados. Tá aqui as missões, ó. Vai liberando soldados, aumentando o poder de fogo. Dando mais tropas pra atacar, certo? Aí, o que eu recomendo, galera. É evitar, certo? É evitar levar ataque... Desses caras muito forte. Se você puder evitar todo e qualquer ataque, melhor ainda. Entendeu? Se você puder evitar ataque, é melhor ainda. Tentando não gastar muito acelerador aí. Porque... É complicado. Esse cara já tem T11. Aí... É esses caras que você tem que evitar... Ser atacado, certo? Porque... Porque se o cara for muito forte, ele tiver T12. Ele vai lhe queimar, certo? Se ele tiver T12. Ele vai lhe queimar, então. Tem que ser rápido. E tentar não levar ataque de quem você sabe que vai perder, certo? Já liberei T11. Daqui a pouco aumenta ataque de quem você sabe que vai ter T12. Então, eu vou fazer T12. A sacada é essa, galera. Não perder nenhuma barrinha, certo? E pegar esses caras nessas oportunidades. Esses caras muito fortes, você pega eles atacando, certo? Quando eles estiverem atacando assim... Eles vão estar com menos tropa no castelo. Aí... Pra você obter êxito, é melhor, certo? Já que tem menos tropa na defesa. Mas se o cara já tem T12, que nem aquele ali... Se vier ataque dele, tem corra pra fazer, não. Você corre. Certo? Evite ficar nas áreas vermelhas também, porque... O que é que acontece? Ela come essas barrinhas vermelhas, certo? A cada X segundos, ela come uma barrinha vermelha. Aí, se você fica no terreno vermelho, você vai perder o jogo, ó. Dos 20, só tem 15 no jogo. Então, desses 15, eu tenho que esperar que todos morram, ou eu mate eles daqui até lá, certo? O melhor que você tem a fazer é não perder tropa. Não ataque pessoas que você sabe que não vai ganhar. Nem seja atacado por pessoas que você... Sabe que tem tropa superior. Conheça seus inimigos que estão perto. Por exemplo, esse cara aqui. Se ele tiver T12, tem... Tem um M de tropa. Já é bom ficar ligado, já é bom ficar com o teleporte já... Na mão, como diz a história. Pra... É evitar levar um ataque. Por exemplo, aquele cara ali, ele sabe que se ele me atacar, ele ganha, certo? Só que porque ele não me atacou, porque eu tenho muita tropa. Então, ele vai ganhar, mas vai perder muita também, certo? Então, entre perder muita e ganhar um ataque, é melhor você não perder... Muita. Porque ainda tem muita madeira pra queimar aqui. Certo? Nesse jogo. Aí... E aqui é desse jeito. Acabou as tropas, não tem como curar, não tem como nada. Você só ganha uma vez. Então, todo mundo aqui vai ter a mesma oportunidade de ganhar a mesma quantidade de tropa. De chegar o castelo ao mesmo nível, certo? Mas, por exemplo, aqui. Eu tô ficando pra trás, certo? Já tem muito negro aí com T12. Mas como é que eu faço isso? A questão é que não pode ser atacado, certo? Você tem que atacar uma pessoa que você sabe que vai ganhar. T12, 600k. T11, 800k. O próximo aqui eu vou ganhar mais tropas, é? Um tamanho de marcha, aumenta ataque e defesa. A treta aqui tá grande. Mas é isso. A galera fica evitando. Ó, esse cara aí mesmo, ele deve tá com o cu na mão. Eu vou mandar um espia atrás do outro. Que eu acho que ele vai teleportar. Andece, teleportou já. Teleportou não. Mas o cara foi lá. Ó, não tem tropa, não tem porra nenhuma. Já foi. Os caras aqui, eles ficam esperando você atacar. Pra pegar na oportunidade, tá ligado? Esse cara aqui mesmo, se eu for atacar isso aqui. Ele vai vir em mim, se liga. Perdi. Deu tempo de olhar. Porra das tropas desse cara, não. Tá todo mundo com T12 já, velho. Defesa bem-sucedida. Peguei vazio. Peguei vazio. Se eu peguei vazio, esse cara vai ter pouca tropa. Vou queimar lá agora. Meu Deus do céu. O castelo demora pra esfriar. Ó, meu Deus do céu. Eu vou ficar só correndo. Eu vou ficar correndo. Pra não perder o... Eu já perdi uma barrinha aqui. Pra ficar em primeiro aqui, já é quase impossível. Porque esses caras que estão cheios, eles vão ficar correndo. Ó, correu já. Porque esses caras que estão cheios, eles são alvo, certo? Eles são alvo de todo mundo. Porque... A chance dele ganhar é só ele continuar correndo. Só ele continuar correndo até tudo daí ficar vermelho. Quando tudo ficar vermelho aí, ele se mantiver correndo, ele vai ganhar, ó. Tem muita gente aí full ainda. Deixa essa galera treta aí, vem muito. Tem outra ali. Todo mundo full. Não consegui teleportar a tempo. Pra aquele cara. Aí foi foda. Vai ser difícil. Pegar um rank bom nesse aqui. Só se os caras se suicidarem aí, literalmente. Deixa eu ver esse aqui. Tem que pegar esses caras que estão cheios assim. E tentar tacar fogo nele o mais rápido possível. Porque... Por exemplo, esse aí não tem T12. Eu vou tacar fogo nele. Queima. Pronto. Já tem um igual a mim. Certo? Eu vou lá do outro lado também. Eu vou tacar fogo em alguém aqui. Vou tacar fogo nesse cara. Já correu, ó. Ele sabe que agora todo mundo tem T12. Então, a probabilidade dele perder é bem superior, certo? Eles vão evitar a confronto aí até o final do jogo. Delícia. Vai vir tudinho. Chega. Chega. Esse cara aí parece forte. Mas, vamos ver aqui. Queimei. Pronto. Agora nós estamos em Pats. Falta esse cara aqui. Sumiu, foi? Não consegui clicar nele, não. É bug mesmo. Não pode ver um teleporte, não. Tá vendo aí? Cadê? O cara que tá full. Tá igual a mim, aquele ali. Esse aqui também. Tem que queimar esses cara. Queimei. Pronto, galera. Agora é só fugir. Beleza? Eu não tô tentando clicar aqui. Mas, o jogo não deixa. Tem que ficar fugindo. Ó. Só tem 9 vivos. Certo? E eu tenho 7 teleportes. Então, eu vou ficar fugindo. E tentar pegar esses caras assim, ó. Matei um aqui. Vamos continuar fugindo e pegando os caras. Pronto. Então, esse aí já era também. Só faltam 5. Só faltam 5. Que enquanto. Que enquanto. Segundo. Tinha esse cara aqui. Eu já ia atacar ele, velho. É aquele mesmo cara lá. Que eu tentei pegar ele. Ele ficou fugindo. É insano aqui, velho. Aqui. E se parar pra respirar. Pessoa perto. Vocês viram que eu ia pegar ele ali, né? E ele tava com a marcha fora. Aqui ele foi acertar um cara lá do outro lado. Aí ia ser massa. Eu ia ficar em primeiro, né? Segundo e já serve. Suspedindo a promoção aqui é o melhor. Vamos tentar mais um aqui. Foi. É. 5. Porra. Cargada da porra. Aí, galera. O que eu tava falando. Aquela, ó. Foi pro level 5 ali em cima. Agora eu vou subindo aqui. Podem ver que os percentuais aqui. Eles tão subindo. Todos. De meio, meio por cento. Aí, se eu não me engano. Pronto. Agora, próximo. Aí, pai. Aqui do nível 6. Ele pede 33 pedra. E a chance de promoção é 4% também. Mas é isso aí, galera. O evento é bom, certo? Agora. Eu certamente tô bugado aqui. Devo tá cheio de T12. Tá não. Será que é ajeitado? Porque toda vez que eu entrava nesse evento. Eu tinha que. Que, como é que se diz. Eu tinha que sair do jogo e entrar de novo. Agora não. Mas é isso aí, galera. O vídeo já tá longo. O evento compensa, certo? E só com ele você vai conseguir subir isso aqui. Pra depois subir essas coisas aqui, ó. Tem um vídeo onde eu explico como sobe isso aqui. Mas não tem segredo, não. Você tem que ter o livrinho aqui. Certo? Esse livrinho, normalmente, naqueles eventos carnival lá. É que você dropa ele, certo? E vai subindo. Por exemplo, eu tenho uns aqui que vai demorar pra usar. Que é os de Rally, ó. Tenho 7 livros do Rally. Agora eu preciso ser classificação 10 aqui. Eu ainda vou no level 5. Valeu. Deixa eu olhar o nome do evento aqui. Campo de Batalha de Abaixo. Tchau.